Olha, o repórter Will Souza foi às ruas na tarde desta terça-feira para conferir o resultado, infelizmente, das chuvas aqui na nossa região. Foi até o Rio Doce para conferir como é que está o nível do rio. Por enquanto, parece que está tranquilo, né, Will? E é isso mesmo. Agora a gente veio aqui para o cais do Rio Doce, né? Uma outra preocupação que a população tem bastante constantemente quando tem essas chuvas é a questão da elevação do rio, do nível do rio. A gente chegou aqui por volta das três e meia da tarde e a régua estava marcando cerca de dois metros e dezoito centímetros. Isso não deixa a gente tão preocupado porque a cota de inundação é por cerca de três metros e meio, né, que a gente fica bastante preocupado, pois principalmente a população que mora aqui no Olaria acaba sendo desalojado quando o nível do rio sobe bastante. Principalmente também as zonas rurais, como também povoação, acaba sendo atingido por esse alagamento, mas a Defesa Civil segue monitorando a situação. Mais cedo nós conversamos com o coordenador da Defesa Civil aqui de Linhares que informou que as chuvas continuam lá em Minas Gerais, que é o risco, né, que quando chove por lá o rio acaba enchendo aqui em Linhares. E as chuvas não estão num nível tão forte assim por lá, mas eles seguem monitorando e se chegar próximo aos três metros ali, começa a entrar em alerta e aqui em Linhares. A gente também vai seguir monitorando a situação e traz mais informações.